Sabe aquela mágica de consumir energia à vontade e pagar uma continha invisível? Já era! O truque foi descoberto! A inspeção de residências e empresas está cada vez mais frequente e eficiente. Já foram feitas centenas de autuações. Viu? É fraude! Não tente fazer isso em casa. O furto de energia é crime e a sociedade está ajudando a combater. Eletrobras Distribuição Rondônia. Governo Federal. Obrigado.